FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA PARA MAIS UM VÍDEO DE TRADE FIFHA YUTE MADE TEAM VAMO LÁ PESSOAL OURO COMUM VAMO LÁ NO OURO COMUM TÁ QUANTO É ZAGUEIRO AQUI Ó ZAGUEIRO LEGAL AQUI A GENTE DEIXA TÁ VAMO LÁ LIGA LIGA ESPANHA VAMO COLOCAR ESPANHA LEGAL ESPANHA SHOW AQUI TEM VÁRIAS OPÇÕES EU VOU EM UMA A GRANADA BELEZA ZAGUEIRO TÁ VAMO VER QUANTAS OPÇÕES NÓS TEMOS DE ZAGUEIRO DENTRO DO TIME AQUI VAMO LÁ ENTÃO NÓS TEMOS O PERES TEM UM DOMINGOS DUARTE TEMOS AQUI O GERMAN SEMPRE MUITO RENTÁVEL Ó TEM ESSE VALEJO OU SEJA TEM VÁRIAS OPÇÕES VÁRIOS JOGADORES LEGAIS AQUI MUITO BEM OURO COMUM ENTÃO A GENTE SABE VAMO VER O LIMITE DELAS AQUI ENTÃO 600 TEM NÃO TEM 700 NÃO 800 O PERES É O MAIS BARATO TÁ SAIU AQUI NO 58 VENDENDO A 800 O PERES TÁ LEGAL PERES 800 VAMO VER SE AINTE ATINGE MAIS ALGUM 900 QUANTOS TEM AQUI VAMO VER ATINGIU JÁ O DOMINGOS TÁ ENTÃO É MAIS O MENOS AQUI O DOMINGOS 850 O PERES ALE 800 SÓ TEM UM NÉ LEGAL O QUE AINTE VAI TENTAR FAZER COMPRAR AQUI ABAIXO DE 400 450 TEM LANCE AQUI LANCE O MAIS LANCE AQUI VÁRIOS LANCE PESSOÓ VÁRIOS 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 LANCE GERMAN UM DOS MELHORES AI UM POUQUINHO MAIS CARO DÁ PARA VOCÊ VENDER PODE DAR LANCE 350 TAL BELEZA DÁ PARA VENCER ALI MANOS VENCEU NO MINIMO 800 800 NÉ 850 TEM AQUI DEIXA UMA OLHADAS 800 A 850 NESTE MOMENTO PODE SER QUE VALORIZE ALI NÃO VALORIZOU JÁ DÁ PARA VENDER AQUI MAIS O MENOS PERSPECTIVA DE LUCRO UM DOBRO AÍ A DESCONTA 5% TAL MAS O IDEAL AÍ FAZER NO LANCE DÁ PARA VENCER VÁRIOS NO LANCE AQUI NESSA SEXTA DE FERIADO ATÉ VAMOS TENTAR AQUI ANTES DE MAIS NADA PESSOÓ SOBE O LIKE TÁ VAMOS DAR UNS 400 LIKES NESSE VÍDEO AÍ VAMOS LÁ CONTO COM VOCÊS E O PESSOAL QUE É NOVO JÁ VAI SE INSCREVENDO NO CANAL PARA NÃO PERDER AS PRÓXIMAS DICAS DE FAZER MILIONÁRIO AÍ NO SEU YOUTEM TEAM TRANQUILOS E O PESSOAL QUE DEIXOU COMENTÁRIO EU VOU LER AQUI ALGUNS AGORA E NO DECORRER DO VÍDEO ENTÃO NÓS VAMOS LER AQUI O DRAGON BALL FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFA TRADE CHANNEL ENTÃO ISSO AÍ E O DOUGLAS CORREIA MELHOR CANAL DE TRADE DA HISTÓRIA SIGO TODOS OS VÍDEO SALVE MANO VALEU JOHN VITOR SALVE MANO SUAS TRADES SÃO INCEDENTES MUITO BOAS QUANDO TIVER O FIFA SÓ VOU FAZER OS SUAS TRADES OBRIGADO POR NOS ENSINAR A FAZER TAMO JUNTO É ISSO AÍ MANO DAQUI A POUCO EU LEIO MAIS ALGUNS AQUI VAMOS SEGUIR AQUI PESSOAL VAMOS AQUI EM ALGUNS SNIPES VAMOS LÁ O PESSOAL QUE TÁ LANÇANDO MUITO BARATO NO MERCADO AQUI DÁ PRA AINTE FAZER UM LUCRO BOM ESSE AQUI TAVA MAIS O MENOS UM 7000 6800 6900 7 7 NELE AQUI VAI VAMOS VER AQUI O DEPA OLHA MANO TÁ SAINDO BEM ESSO AQUI SAI 5 4 E POUCO DÁ PRA COMPRAR SETE NÃO VAMOS TENTAR FILTRAR AQUI NÃO A TENHA PESSOAL NÃO GUARDEM O VALOR CÊS VIRAMO QUE EU FIZ AQUI 6800 NÃO 6900 7000 COINS BELEZA 7000 COINS OPA TÁ 6500 Beleza Então você vai pegar aqui ó Abaixo de 5600 5700 Pra vender ali 6600 6500 Entendeu? Não guardem o preço Guardem o jogador Vai lá na sua plataforma Veja como é que você vai fazer Snipando Certinho? Esse item aqui em específico Dá pra vencer muito no lance também 7000 vende? Beleza A gente pode vir aqui mais ou menos 5900 Quero vencer aqui 5900 Ó Tem lance lá Só pegar e dar lance lá em cima Joga ele lá em cima mesmo ó Beleza? Pode pegar mais uns ó Tem vários lances aqui Esses que são 750 Lanços próximos aqui Dá pra você subir e deixar Um ou outro você vai conseguir vencer Eu venci Não sei se eu vendi Eu vou mostrar nesse vídeo aqui Vamos ver se tiver vendido eu mostro lá pra vocês E a gente vai tentar sniper Tá certo? Beleza Vamos pegar abaixo de 6 Ó Beleza? Tem tempos aí Tem momentos específicos aí Que dá pra comprar bem Dá pra vender bem Tá bom? Comprou já vendeu Tá pessoal? Não segura não Não é investimento Eu quero que vocês façam É... O trade pontual Tá? Já compra e já vende Tá bom? Show de bola Ó Certinho? Mesma coisa aqui ó Mesmo... Vão no Gomes Aí é pra quem tem um pouco mais de coins O Gomes tá... O pessoal tá lançando 40 É... 50 Ele tá bem... Ai fui no outro aqui E ele tá bem caro Viu pessoal? Ó Só pra vocês terem uma ideia Vamos dar uma olhada aqui ó Joy Gomes Vamos lá Esse aqui ó Tava mais ou menos aqui uns 72 Vamos dar uma olhada 72 Vamos lá Ó Tem um ali aos 57 Tá vendendo hein Geralmente cai aqui 43 50 Se ele tá 70 71 ali Já dá pra vender meu amigo Então comprou barato 60 mil coins Eu compraria e já venderia Tá? Eu comprei uma 61 61 Vendi Acho que 72 Eu vendi hein Vamos dar uma olhada lá Olha lá ó Aqui eu tô no XB atualizando Você pode vir por aqui ó Bom Tá 71 Beleza Vamos abaixo de 65 Aqui ó Tentar sniper Tá pessoal? Muito bom aqui O pessoal lançando barato aí no mercado Não sei o que acontece O pessoal lança mesmo Vamos ver se eu já vendi o meu também E aí nós vamos abusar aqui dos 83 Tá? Então algumas opções de 83 aqui Que tá valendo a pena fazer ó Esse daqui é um muito bom Tá? É... Tava mais ou menos 1400 Mais ou menos os 83 Tá tudo na mesma faixa de preço ó Eu daria aqui Ele deve tá uns 1300 a 1400 Deixa eu ver 1400 Ó não tem Beleza Ou tentar sniper Ou dar lance Tá pessoal? Lance dá pra vencer também Vamos dar uns 800 nele ali Olha lá Tem lance aqui Tem lance aqui ó Vários lances legais aqui Tá bom? Mesma coisa aqui ó Tem que tá no Vertogen Então a gente vem aqui ó Vert Ó já achou aqui ó Certinho Vamos lá Mesma faixa ali de preço né Mais ou menos aqui uns 1500 1600 1600 Tá ó 1700 tem um ali Beleza Mesma coisa pessoal Tentar abusar dos lances aqui Tá? Então mais ou menos ó 1600 vendendo Não tem Tá vendo? Já vende agora 1600 e a gente tenta aqui ó Lance Olha lá ó Lance aqui ó Tem uns lances baixos aqui Tá vendo ó? Vou tentar vencer ele hein Vou tentar vencer eles Vamos ver se a gente consegue ou não Eu dei... Eu dei tanto lance Desculpa Eu dei tanto lance Que eu acho que ele não vai vencer esse daí Mas vamos dar uma olhada ó Tá 1600 né ó 1700 aqui 1600 pra vender Vamos tentar vencer no lance lá Qual o outro? Banega Então a gente vem aqui ó Banega Show Show de bola É... Esse tava mais ou menos aqui uns 1600 Por aí ó 1600 1500 Pra vender vai E aí tem alguns lances também Tá? Um 83 bacana Opa! Já vendeu um 1600 1600 tá vendendo tá? Vamos ver até 1000 Vamos lá Olha lá ó 700 Poderia dar ó Vários lances aqui no mínimo ali Tá bom? Show de bola Acho que vale muito a pena aí Nós temos outra opção aqui ó Ó Não tá mais na seleção na semana né? Então mesmo preço ali uns 1300 ó 1400 1300 tá? Esse vem de 1400 também Mas ó 1300 já vende Porque não tem 1300 não tem Então a gente vê aqui lances de abaixo de 1000 Ó Lance aqui ó Vamos tentar vencer né? Ó Mais um lance aqui Mais um aqui Tudo pelo mínimo né? Ó Mais um aqui Tem momentos que é melhor vencer lance Lance tá? Então deixa eu te dar Ó Meu amigo Gomes tá pedindo pra jogar ali A gente já se fala ali É um pouquinho mais caro que o acerbi Né? Não tão caro Mas é um Em relação aos que eu já mostrei Também É mais valorizado né? Então 2500 Ó 2600 2600 Ó Tava 2300 Deu uma aumentadinha 2600 Beleza 1800 dá pra pegar Tá? Tentar sniper aí Não vou ficar muito tempo Se não consigo passar tudo Vamos aqui no Ibra O Ibra é a mesma coisa hein? Procura baixa Entretanto Interessantíssimo pra trade hein? Aqui a gente pode fazer o seguinte A mesma faixa de preço lá né? 1400 Ó Quantos tem 1300 Tem momento pessoal Que ele tá 1000 coins Eu compraria pra vender depois Né? Esse aqui já é uma carta enigmática aqui Ó Tem bastante Tá vendo? Quando tem muito ali dos 750 800 E você vencer Dá pra dar até uma segurada Pra tentar vender aí no final de semana Por 1500 1400 Mas aí pra quem tem demais Tá manos? Então fica ligeiro aí Que ele tá 1300 neste momento Tá? O Los Celso Já é aquela questão de 82 Que vocês podem fazer com o Los Celso Aqui ó Ó Ele tá aqui mais ou menos 850 900 Ó Já tá 950 aqui Ó Ó Tem uns ali Ah já dei muito lance Tá vendo ó Eu vou Já vou lá no meu Já vou lá nos lances Venceu aqui Já vai pra 950 Já vende Ganhou Vendeu Ganhou Tá? Eu vou ter que liberar meu lance lá Antes disso daí Eu vou mostrar aqui ó Uma carta que é ouro comum Marquei Ó Essa mesmo Show de bola Vamos dar uma olhada Ó Comprando 400 pra vender 850 Vamos ver? Quem tem poucas coisas é boa Ó lá ó Ó Ah não vai dar pra comprar mano Aí ó Tá vendo ó Já dá pra vender o que? 850 Tá? Ó outra que legal Lançaram 6 horas Muito bom Tá? Ou Tentar aqui ó Lance Ó Sai dando lance Tá? Tem lance aí É um dia não né? Mas ó Lance aqui Tá? Dá pra vencer É um 82 Ouro comum Então dá pra vencer mais barato aí Já vender Tá bom? É... Tem o Renato Augusto também ó Vamos lá no Renato Augusto Esse aqui ó É um 83 Tá ali na faixa de 1800 1800 Por ali ó 1800 Exatamente Acabou de sair ó 1800 Tá? Ó Tem lance aqui ó Já não posso dar mais Olha lá Eu tenho que liberar lá Mas tá muito bom pessoal Muito muito bom esses aqui Né? Vamos dar uma olhada lá nos meus Ó tem vendido aqui quatro Deixa eu ver os lances aqui A gente já dá uma passar Ó Benedito Aqui é a mesma coisa pessoal Pegando pelo mínimo 650 Dá pra vender a 950 Por ali Vê se tá valendo a pena na sua plataforma Esse tá estourado aqui ó Tem vários Vários lances 650 Vários mesmo 800 não Aqui ó Vários tá? Comprou Já vende por 800 Por ali É pela... Pela quantidade de cartas Tá bom? É... Que mais? O Lo Celso lá ó Tá mil e pouco né? Show de bola ó Tá? Já dá pra vender aqui ó Mais ou menos 950 Ó o Pérez aí ó Que nós fizemos aquele filtro Do... É... Granada lembra? No começo aí? Já dá pra vender aqui mais ou menos ó É... Acima aí de 850 também Ó o Lo Celso Vencemos vários Né? Já vai lançar lá Ó... Vencemos todos praticamente O ideal é aqui tá pessoal 700 tá? 750 eu abusei ó Ok? Mas ó... 700 é o melhor Ó... Ganhei aqui ó... Já tá 850 Mais o Lo Celso Show de bola Que mais? Aqui perdi ó... Hum... Ai perdi aqui também Olha só Cartinha da hora ali mano ó... Ó... Tão dando 12 Mano... Perdi muito feio ali ó... 8200 Dá pra lucrar muito ali Acima de 15 ó... Aqui também... Nem mais os 83 Dá pra vencer Eu venceiro aqui ó... 1400 no mínimo ó... 900 e pouco Hum... Danado Que mais? Vamos lá ó... Bom... Ó... O German que nós falamos ó... Muito bom... Esse aqui também top ó... Pode ver que nós perdemos por 1000 ali... Tô perdendo aqui por quanto? Ó... 1100 olha só... Dá pra vender até mais caro hein... Ó... Outro legal aqui ó... Tá? Dá pra vender aí uns 800 e 900 aqui ó... Mais de 1000... Compraram né ó... Tá? Então tem lance legal... Vai anotando hein pessoal... Tá? Vou liberar aqui ó... E vou lançar as outras pra lá... Certinho? Vamos lançar todas aqui... Vamos ver se... Ah... Antes de lançar... Deixa eu ler mais alguns... Vamos ver se daqui a pouco eu leio mais alguns... Escritos aqui ó... Ó... Lo Celso... Ele tava aqui mais bom... Vamos fazer o seguinte ó... Lo Celso... 750... Vou colocar... O ideal é colocar mais né mano... Vai tentar vencer aí... Né... Ele sempre é 182... Vira e mexe... Ele valoriza aí também ó... 700... Vamos colocar o 150... As vezes dá pra vender até 1700... Esse item aqui... Quando tem DME... Ó... Algo interessante aí... Né... Que link né... Mas... Vamos manter aqui... Nesse... Baixo mesmo aqui... Desconto 5%... Tá... Tá no lucro ali... Tá tranquilo... O ideal ali... Pegar... Mais barato... É... Pegar por 700... E dar uma... Aguardada... Pra vender depois... Se não valorizou... Aí sim... Descarta por 900... 950... Vai tá no lucro do mesmo... Jeito... É um tipo de investimento... Seguro... Que dá pra vocês fazerem aí... Tá bom... Então... Enquanto eu tô lançando... A gente vai batendo aquele papinho... Vou pedindo pra você... Se inscrever no canal... Se você é novo... Lógico né... Vai compartilhando aí... Com seus grupos... De trade... Ou grupos aí... De WhatsApp né... Ligado ao FIFA 21... Tranquilos... Eu tô sentindo que o FIFA 21... Já tá morrendo... Mais cedo... É isso não... Aquilo Celso ainda... Pessoal parando de jogar ali... Jogando... Ó... Tem vários outros jogos... Bem melhores aí... Na verdade... Que chama mais atenção né... É... Igual aqui mesmo... Eu jogo... Flight Simulator... Tem o ETS... Tudo... Tem o simulador né... Então... Acho que fica mais... Bacana assim... A futebol é interessante também né... Entretanto... Tô sentindo aí... Uma queda aí... É... No apoio né... Do pessoal... Então... Quando é assim... Eu vou... Dou uma... Sondada aí... Nos outros... Streamers... Tô vendo que tá... Caindo mesmo né... Então... Bom... Vamo ver a opinião de vocês aí... Que que vocês tão achando né... Já morreu... Hehehe... Ó... Vamo colocar aqui 800... Eu sei que ele vale até um pouquinho mais... Tá... O Pérez também ó... Tá... Mas vou colocar aqui... Só pra ver se vende... Tranquiloso... Mano... Dá pra fazer as coins já subindo... Tirar alguns lances aqui... Pra você ter uma ideia... Ó lá... Tão tirando os lances tá... Então é porque tá valendo... Tá bom... Seis vendidos... Vamo ver que que começou a vender aqui... Já que lancei agora né... Ó... Depay... Vendeu... Beleza... Quase 7 ali... Muito bom... Tá... Você pega barato... 4,200... 4,500... Muito bom... O Gomes ó... Vendeu aquele lá... Show de bola... Eu tenho mais um... Se não me engano... Comprado a 40 e poucos... Muito bom... Saindo barato... Vamos ver se a gente... É que eu abusei né... Eu lancei lá em cima... Deixa eu ver se eu tenho mesmo... Eu acho que sim né... Deixa eu ver aqui... Até aqui ó... Ah... Mas eu coloquei 72,500... Tranquilo... O seu zoião... Ó... Pode ver que já vendeu mais coisa aqui ó... Já vendeu... Los Celsius ali ó... Vamos dar uma olhada... Vamos lá... Ó... Aqui vendendo... Ó... Esse é mais caro que esse... Tá... Pouco mais caro aí... O CL aí... Tá bom... Esse aqui também... Tá... Pegou 650... E já vendeu 800... Se você pegar uma quantidade... De 100... Já tá num lucro bacana... Vendeu... Zera... Faz novamente... Tá... Ganha no lance... 650 mínimo... Já dá pra vender aqui ó... Já dá pra vender aqui ó... Pérez já vendeu também... Tudo esses que venderam agora... É porque valor... Tá um pouco mais caro... Tá... Tem 9 pra vender... Já vendeu mais um... Vai subir coin... Subiu... Vamos ver o que foi... Ó... Tá perdendo... Também não tô acompanhando ó... Ó... Vamos ver se a gente consegue... Vender esse aqui ó... Tá 7 mil coins... Né... E a mesma coisa... Pessoal... Passa aqui... Vê se tem lances legais... Ó... 6,200... A gente vai deixar... O ideal ali... Você viu ó... 5,800... Lá em cima né... Tava mais ou menos 7 aqui... Então... A gente vale a pena também... Entretanto... 6,200... Tá muito próximo do... Preço de venda... Aí eu vou deixar... Esse aqui... Eu vou dar um lance aqui... Ó... Vou dar mais um lance aqui... Ele vale mais de 850... Esse tá legal hein... Tá bem bacana... Legal... Mano... Acho que é isso daí... É... Não vou tomar mais o tempo de vocês... Aqui tá vendendo... Vem... Vai vender tudo... Tá... Espero que vocês possam aí fazer... É... Aqui é mais um raciocínio... Tá... Tentem fazer vocês... O trade de vocês aí... Tranquilos meus amigos... Um abraço... Valeu mesmo... Vamos ler os últimos comentários... Então ou não... Vamos lá... Quem deixou aí... O Everton Tome... Já li ou não... Ah... Isso eu já li né... Ou não... Acho que não né... Carta de Champions... Peguei a 30... Ah... Sim... Não li não... Peguei a 30... Peguei 30 a 700... Aquele dia... E ontem... Vendi a 4k... Cada um... Aquela dica que nós passamos... Né... Quando tá em baixa... Compre... Guarda no clube... Quando ele valoriza... Já começa a vender... Muito bom... E o Cameron Raiden... Sempre comentando... Cara... Você é o melhor... Fantástico... Valeu... O Pedro Vírio... Top... E o Leonardo... Gesser... Colocou ali ó... Fiz 20k... Com esse trade... É... Dica anterior né... Em uns... 20 a 30 minutos ali... Melhor trade... Bom demais... Parabéns... Pelo trabalho... É um hobby... Se pode mandar aquele... Aquele salve... Salve... Vendo seus vídeos... Consegui mais ou menos... Em 5 dias... 100k... Não entendi como fazer trade... Agora sou... Acho que não entendia né... Como fazer trade... Agora sou um mito... É isso aí mito... Um abraço hein... Tamo junto... Espero você no próximo vídeo... Também hein... Deixa seu comentário aqui... Que eu vou ler... No próximo vídeo... Um abraço... Tchau...